A palavra tomate significa fruto com umbigo. É uma palavra que vem da palavra indígena, duas palavras indígenas mexicanas na verdade. E significa fruto com umbigo. Parece com umbigo, mas a preciosidade dessa fruta, desse fruto na verdade, é a coloração, a pigmentação. A gente está falando de que tomates menos maduros possuem menos pigmento. Aqui a gente tem um exemplo de muito pigmento, de muito licopeno. Que é uma substância antioxidante, anti-inflamatória. E é especial para ajudar a evitar degeneração precoce da próstata. Mas ela também ajuda a evitar câncer de próstata, câncer de estômago, câncer de pulmão. Então é uma substância muito interessante. Só lembrar para vocês que é uma substância lipossolúvel. Isso quer dizer que ela é diluída em gordura. Se dilui de gordura. Então a gente precisa sempre pensar em uma extração dessa substância. E de preferência que seja na que tenha um pouco de gordura. Que a gente vai assimilar com mais facilidade. Aqui está um exemplo. A gente está fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui um molho de tomate com cebola. Coloquei um pouquinho de alho. E um pouquinho de vinho. Vinho tinto. Justo porque vinho tinto. Porque vai acentuar muito o sabor. E aí você coloca o sal. O sal que você quiser na medida correta. Então aqui a gente vai aproveitar muito mais o licopeno. Então uma dica aí para a gente brincar um pouco com substância. Só para a gente enriquecer mais o conteúdo. A palavra licopeno vem de Solanum licopersicum. Que é o nome científico do tomate. Solano é uma solanácea da família da batata inglesa por exemplo. A gente tem licopérsico. Licós quer dizer lobo. E pérsico pêssego. Pêssego de lobo. Porque provavelmente os lobos eles gostavam de consumir esses frutinhos. E na palavra italiana. Pomodoro. A gente tem algumas variedades de tomate que são amarelas. Foram as primeiras variedades que chegaram na Itália. E aí batizaram de maçã dourada. Porque pomo é maçã e doro é dourada. Então maçã dourada. Olha que coisa interessante. Para a gente brincar um pouco com os conhecimentos sobre a etimologia da palavra. E traz um conhecimento para a gente fundamentado em relação à utilização. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aliás esse molinho pode ser usado em uma massa. Pode ser usado em uma pizza. Pode ser usado em um pãozinho. Em um pão italiano para comer. Fica uma delícia. E uma dica é. A gente depois de pronto. Misturar um pouco de azeite de oliva. Temperado com ervas. Vai ficar uma delícia. Valeu. Um abraço.